A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lã nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Japeta. Voltamos aqui e finalmente vai ter aqui o Abismo Roleta que vocês tanto gostam. Então, esse Abismo Roleta irá ter dois personagens travados. Vai ser aqui a Kokomi e o de primeira, que são os personagens que estão no banner. Bom, então dito isso, bora lá. Dá todos os personagens aqui. Vamos lá, confia, hein? Vamos lá, o que vai vir? Comenta aí quem vocês acham que vai vir. Começou aqui então o Yanfei! Dale Yanfei! Inclusive ela está no banner, né? Anotei aqui. Então temos Yanfei, Skaramuxi, Kokomi. Será que vai vir Rosário e Faruzã? Para completar os do banner. Ah não, velho! Esse cara me persegue, velho! Puta que pariu, mano! Sino, velho! Vai ficar na reserva, certeza! Vamos lá! Os dois Shark mais me perseguem! Sino e Skaramuxi, mano! Kokusei! Ok, Kokusei! Meu Deus! Só veio main DPS até agora! Só veio main DPS até agora, mano! Yelan! Yes! Yes! Vamos embora! Dale! Yelan! Vamos, Rosário! Rosário! Só falta... Só falta Faruzã para ir todos no banner. Cadê a Faruzã? Yanfei já foi. Yonjin! 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 Talvez dê para usar o Yonjin com o Skaramuxi, né? Já foi oito, agora mais dois reservas. Dois reservas. Puta que pariu... Mano, só está vindo main DPS, velho! Só está vindo... Só está vindo o personagem que fica on-field. Saiu! Acabou, galera. Não vem nenhum dendro. Yanfei, Skaramuxi, Kokome, Sino, Kekin, Yelan, Rosário, Yonjin, Tartaglia e saiu. É isso. Vamos embora. Tá, a Kokome vai ter que ficar no lado de cima. Porque ela é Healer e ela quebra lá o Hydro lá. Embaixo eu vou precisar de um Eletro para quebrar o Doritos. De Eletro eu tenho Sino e Kekin. Então, eu não sei qual dos dois que eu vou usar, mas vou deixar os dois já aqui, ó. Sino e Kokusek, eu não sei qual dos dois que eu vou usar. Você já fez com Charis piores, não? Não, sempre que é um time bem horroroso, assim, que nem os de agora, aí eu não consigo, aí depois eu troco o Char e eu consigo. 90% das vezes eu não consigo fazer, quando vem esse monte de Char ruim junto, assim. Tipo, mano, o único sub-DPS é Yelan, velho. Ah, tem a Rosária também, né? Mas a Rosária não salva time, né? E olha o tanto de main DPS de personagens que eu tenho que fica on-field, ó. Eu tenho o Scaramouche, tenho a Yanhei, tenho o Sino, tem a Kekin, tenho o Tartaglia. Tem cinco, mano! E a Rosária dá para usar off-field, né? Mas tem cinco on-field. O ideal seria dois, né? Só estou com três personagens a menos, praticamente. Os únicos que faz alguma coisa off-field aqui é a Yelan e a Rosária. Aí eu tenho dois healers, que é a Kokomi e Sayu, e é isso. Ó, acho que eu vou usar o time do Scaramouche assim, ó. Scaramouche, Kokomi, Rosária e Yundin. Tentar fazer um perma-freeze aqui, Yundin bupando o Scaramouche e... E é isso, seja o que Deus quiser, né? Nossa, o outro time vai ficar horroroso. Ó, embaixo eu tenho a opção entre a Kekin e o Sino. Eu acho que a... Nesse caso aqui, eu acho que vou preferir a Kekin. Porque o Sino, ele não pode sair de campo e eu preciso sair de campo, mano. Não posso ficar com ele em campo. Então a Kekin vai estar aqui. Não dá para ficar com ele em campo batendo, que não vai ter nada ajudando ele a bater junto, né? Só Yelan. Então Yelan aqui. Aí eu coloco uma Sayuzinha aqui só para tentar tirar as resistências. E sobrou quem agora? Tem mais um slot aqui. Nesse último slot, tem três opções. Yanfei, Sino e Tartaglia. Yanfei, Sino e Tartaglia. Mano, é Yanfei porque, ó... A Yanfei vai ajudar a quebrar o Lavature elétrico. Ela dá para usar as histórias também. Ela tem escudo. Eu acho que vai ser Yanfei mesmo, né? E os outros eu acho que não vai ajudar em nada. Cai de ajuda na ressonância. Não vai mudar nada a ressonância. Isso aí vai mudar... É muito pouco, mas é um bloop muito pequeno. É isso, gente. Escolhi. Vai ser a Yanfei mesmo. Confia. Vamos ver. A Yelan que vai ter que carregar nós, né? Já está com a build dela aqui. Não vou mudar nada. Saiu, vai estar com a sombra verde. Eu vou colocar ela de Favonius. Vou colocar ela de Favonius. Vou aumentar um pouquinho aqui a taxa dela. Para ela poder colocar mais a Favonius. Aqui, ó. Favonius, taxa. Deixa eu ver se dá para colocar, tipo, proficiência. E a recarga também, né? Eu vou usar esse aqui, ó. 25 de recarga. 4 de taxa. 73 de taxa. 250 de recarga. É isso. Aí, na Yanfei... Eu vou colocar ela de Histórias. Para tentar melhorar o dano da Kokusei. Eu estou pensando aqui. Eu acho que eu vou botar a Yanfei. Em vez de ser suporte, vou botar ela para bater junto aqui, velho. Porque, ó. Se eu pôr Ritual e Histórias, só vai bufar a Keqing. Mas não vai bufar a Elan. Mas o que importa é a Elan aqui, tá ligado? A Keqing não é acendendo, é aquela coisa, né? Acendendo é bem ruim, né? Eu vou botar ela para bater aqui. Que aí, pelo menos, dá uns... Dá uns Vaporezar. Então, já que eu vou usar a Yanfei de DPS, vou usar a Oração Perdida. E aí, eu vou colocar os itens da Klee. Colocar nela. Ué, já está com os itens trocados aqui, já? Ó, pus uns itens aqui. Ficou 1.700 de ataque. 80, 174. O truque. Aí, a Kokusei... É. Vai ajudar no dano também. Vamos ver. Conforme que eu estiver precisando na hora, eu troco os Char lá e tal e dá-lhe. Ok, agora vamos fazer o time aqui do Scaramucci. O time do Scaramucci, eu vou colocar... Vou colocar a Kokomi de Memórias mesmo. E vou mudar ela aqui para a Milelite. Melhorar um pouco o dano. Aí vai ficar assim. O Milelite. A Rosária, eu vou colocar ela de... O Ritual. É que o negócio tem que bufar o dano o máximo possível do Scaramucci. Vou colocar ela de Favonius aqui. Vou usar duas Favonius para até... Bem que... É, o Scaramucci o ult não é tão importante assim, né? Mas ajuda também. Talvez até dê para eu colocar outra arma aqui para ajudar aqui na... Na taxa, né? Vou colocar essa aqui, ó. Vou colocar a Fisgara. Porque ela dá um pouquinho de taxa também. Se bem que a taxa que ela dá, acho que não vai... Não ajuda, né? Na hora de transferir, né? Não importa, né? Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui para o Ritual na Rosária. Ambulheta de Recarga. E aí vai ficar assim. 64, 110, 337. Ficou o dano bem baixo, né? Bem, vai ser assim mesmo. E... Aí um DIN. Vai de Favonius. Tem que pôr Recarga nela, né? Recarga e Defesa. Taxa Recarga. Ok, quanto ficou aqui? 50 de taxa, 233 de Recarga. Beleza. E aí o Scaramucci... Estava precisando melhorar um pouco aqui os status... Os talentos, né? Os talentos estão um pouco meme aqui. Aqui, eu pei uma vez o Ultimate. Vou upar o Auto-Ataque dele. Vou colocar aqui no 9. Vou upar o E dele também e pôr no 9 aqui, ó. Então, 997. Melhorou, né? Aí, ó. Sobrou mais um... Dá pra... Dá pra mais um aqui, ó. Aí, o Ult 998 agora. Pronto. Aí, só que eu não posso usar o... Oração Perdida na Yanfei, velho. Porque o Scaramucci tá com ele. Tem que usar outro na Yanfei. Eu fiz assim, ó. Coloquei o Scaramucci de Oração. Vou ter a Yanfei de Indolentes. Vou ter que mudar aqui a... Os itens da Yanfei. Porque eu troquei a... O item lá, né? Aí, tá assim agora. Ampulheta vai ser Coringa. Ó, meus artefatos vai ser esse aqui, tá? Crônica Pavilhando Desert, mas... Tá meio... Tá meio ruim, mas... Ó, não tem taxa. Esse aqui tá muito bom. Tem 30 de dano, tem recarga, tem taxa. Esse tá bem bom, esse aqui. O Cálice. Não tá horroroso, né? Mas, porra... Podia ter vindo melhor, né? Mas não tá horroroso, não. Tá usável. E a Coroa, mais ou menos, também. Tá tudo mais ou menos aqui. Tem um muito bom e três médio. E é isso. É isso, bora, galera. Let's go! Corfia! Bora! Bora! Vamos, bora! Tô botando os botões errados aqui. Vai, Yelan! Você tem que me carregar, Yelan. Tudo depende de você. Opa! Não precisa da Yelan, Fih. Quando você tem... Não precisa da Yelan, Fih. Você tem que fazer assim, 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 assim. Assim? É assim mesmo? Ih, ó. Esse knockback vai me tiltar, mano. Já tô vendo. Esse knockback vai me tiltar ainda. Antes de acabar esse abismo, ele vai me tiltar ainda, esse knockback. Se eu morrer no piso 12, eu vou te meter num processo. Ih, ó, ae, ó. Então, vamos lá. Por enquanto tá fácil, né? É bom essas salas primeiras aqui, que é pra treinar a rotação aqui. Pelo menos pra alguma coisa serve, né? Já vai pegar na manha. Pelo menos pra alguma coisa serve, né? Pelo menos pra alguma coisa serve, né? Pelo menos pra alguma coisa serve. Pelo menos pra alguma coisa serve, né? Pelo menos pra alguma coisa serve, né? Pelo menos pra alguma coisa serve. Caralho, tá lagadíssimo agora. Ave Maria. Tá dando dash. Meu Deus, tá muito lagado. Cadê meu cu? Cadê meu cu? Salve Jabeta! Quais armas você recomenda para o andarilho? Simfonia, oração, atlas, yelã, tulatulá... Cago, né? Vamos embora! Tá extremamente instável a live agora, mas eu confio que vai melhorar até o final, hein? E é a internet aqui do prédio que tá ruim, porque tá lag também no jogo, não tá lag só no... Não tá lag só na live, tá no jogo lag também. Qual constelação da Yelã faz maior diferença? C1... C1, mano... C1, você fica 1 e a mais, hein? Muito bom, que aí você diminui bastante o requisito de recarga de energia dela. Reduz muito. Let's go! 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 Fizu 10, Camara 3, let's go! Let's go! Sala 11! Aqui eu vou usar a arma fresa embaixo, né? Vamos embora! Vamos embora! E aí E aí E aí E aí Espere! Fale! Feche o seu corpo! Espere! Espere! Jardim! Espere! Espere! vídeo de guia, muito obrigado. É nóis, mano. Tamo junto. Não, 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 não. Quando eu era gay? Eu era o rei? Eu era o rei? Ah, tá. Ah, bom. Eu era o rei? Eu era o rei? Ah, sim... Ah, sim... Oh, ah... Ah, ah... Ah, isso é realmente. Ah... Ah... Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? Eita, trago em striking. Eita, trago em cima. 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 Vixe, vai dar não, hein. Ai, 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 ai. Nem se for perfeito vai, mano, não é possível. Eu não, hein. Ai, tô sem os ult ainda. Eu vou pegar os ult pra última sala, né, pra fazer a última sala. Já nem pra brincar mais nos abismos. É, se bem que eu tô lembrando aqui, tipo, raramente eu consigo fazer 9 estrelas. É muito raro fazer 9 estrelas no abismo roleto. Muito, muito raro. É só quando eu dou muita sorte mesmo, mas a chance de dar sorte é muito menor que de dar azar, né, velho. E aí, por favor, eu vou pegar os ult, né, velho. e é isso não vai dar não de novo muito ruim velho e é isso não vai dar não Ah, tá. Estou na primeira sala ainda, velho. Ó, time lixo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Eu nem peguei o ult, eu fui burro ainda. Eu falei que ia fazer só pra pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult e não peguei o ult. Tá assim, não, eu vou só pegar o ult. O que é isso? O que é isso? Nessa sala aqui a Yelan carrega. Se eu for um pouquinho melhor em cima, dá pra fazer do Estrela. Porque essa sala é mais fácil, né? Essa sala aqui dá pra Yelan carregar. Oh caralho, tem pegado ulti pra ulti, mano. Esqueci. Tá difícil, hein? E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vai dar Eu vou pedir substituição Meu Deus Quanta hora eu tô levando interrupt? Tá dando não, hein, gente Sinto muito, hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, não, véi É, 3 estrelas já é, né Ou não Mh, ai, ai, ai... Próximo dia horroroso, horroroso ó, eu vou tentar fazer só a segunda sala aqui, 3 estrelas não sei se vai dar não, vou tentar, não vai dar pior que a segunda foi a pior, né? não, não vou tentar não vamos fazer as substituições já, vai tá horrível esse time, não dá, mano a gente põe a Farozan aqui no lugar da da Kokomi, vai ser assim Farozan, no outro time vamos pôr a com a Nahida no lugar da Sayu aqui, assim ó se eu pôr aqui a Kokomi aqui e a Lanky, aí aqui em cima, não, aí que vai ficar sem healer, né? o healer mais importante em cima, vou mudar dois aqui ó, tirar a Yanfei também, botar o Chiquinho um Porn Ranger, um Teletubbies e a Farozan, eu coloquei fiz umas leves substituições aqui, galera vamos ver se vai agora essa porra vamos lá vamos lá O que é isso? Matar todos em duas rotações, senão já perde muito tempo, se não matar tudo, aí, perdi uns dois segundos ali, mas tá cedo. Tchau, 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 tchau. 8h25, melhorou, melhorou, dava pra ser uns uns 10, talvez, segundos melhor ali, mas foi bom. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Na vida, por favor! Bora na vida, carrega nóis! Opa! 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 Vai! Opa! 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 A vida suprema! Vamos! Vamos! Vamos embora! Opa! Nossa! Carregou muito! Ele assumiu bem na hora! Sério! Caralho, hein! Vamos! Opa! 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 Olha! Opa! Opa! Conhece! Opa! 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 Ah! Opa! Nossa, arregaçante. Nossa, arregaçante. Team Niveira, let's go. Vamos embora. Cesarva sempre ajuda bastante o Cesarva, né? É isso, então. É isso, galera. Esse foi o Abismo Roleta. Comenta aí embaixo qual time você utilizou para fazer aqui o seu abismo. Espero que vocês tenham se divertido aí nesse vídeo. Lembrando que esse daqui é o Abismo Roleta. Então eu não coloco os melhores times, né? Porque eu pego o time que vier ali na sorte e tento fazer um time bom. Mas 99% das vezes sai um time merda. Então, é isso. Então, galera do YouTube, não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou! Tchau, tchau!